Das tropas motorizadas, batedores motociclistas da marinha, do exército, da aeronáutica, da polícia rodoviária federal, da polícia militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal. O comandante do desfile é o coronel José Roberto de Oliveira Drauvans. Desfila à frente da coluna o blindado Guarani, resultado de desenvolvimento conjunto do exército brasileiro e da Fiat Inverco. Financiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o protótipo incorpora inovações tecnológicas que serão aplicadas nos meios militar e civil. Engavorados ao desfile das viaturas blindadas, a Marinha do Brasil apresenta dois carros de lagarta Amphibius Clunf. Duas viaturas blindadas M713, dois carros de combate SK 105 A2S e duas viaturas blindadas Piranha. Viaturas utilizadas nas operações nas comunidades do Rio de Janeiro em 2011. E aí E aí E aí A O que é isso?